Às vezes a história era um grama É, é não, Alberto Por quê, por quê você me abandonou? É, é meu pobre coração Mas às vezes era uma boa comédia Sai pra lá, seu paspalho Você vem com o fubá E eu estou com o milho pronto Quer dizer, você vem com o mingau E eu já comi o milho É só brincadeira Agora vou explicar a brincadeira do passo-ritmo É assim Primeiro janta um monte de crianças fazendo a roda Depois vocês escolhem o mestre da brincadeira Esse mestre vai criando alguns ritmos para a brincadeira Vai passando para os outros À medida que o ritmo for mudando A pessoa do lado vai imitando o ritmo anterior E vai passando para a roda até chegar no primeiro de novo Quando uma pessoa erra o ritmo Ela sobe a brincadeira Aí as outras pessoas vão brincando Até sobrar uma pessoa Quando ela sobra com o mestre Ela é a vencedora Essa é a brincadeira do passo-ritmo Ai, quando olho para este rádio sinto tantas saudades É um rádio antigo Mas muito boçante Pega rádios do mundo inteiro Querem ouvir? Escutem só É uma rádio da China Lá eles falam vários dialetos E o principal é o mandarin Não entendo uma só palavra Olha, uma rádio italiana Eu tive um namorado italiano tão bonito Ele falava muito Amore Que voglio bene Olha só Que língua será essa? Será que é grego? Não Tá parecendo russo Sim É uma música russa Ares e lugares Meu nome é Lohane Hoje eu vou apresentar minha aula de dança Aqui no grupo de hábitos da criança A gente aprende aqui a dançar No ritmo do Congo E hoje eu tô mostrando minha aula aqui E eu adoro ela A gente faz aula junto com o pessoal Da percussão Que o Rafael mostrou E hoje eu tô mostrando eles Essa daqui chama Airline Essa Karen Essa pequenininha A lindinha Ana Clara Olá pessoal Olá pessoal